O meu sucesso, eu vou sofrer com você Vou rolar minha paz com você Eu vim a sofrer, sem você vou sofrer muito mais Você, vou rolar meu sucesso Você, vou rolar minha paz com você Eu vim a sofrer, sem você vou sofrer muito mais Já não é amor, já não é paixão O que eu sinto por você É a minha sua obsessão Você, vou rolar meu sucesso Você, vou rolar minha paz Por você, eu vim a sofrer, sem você vou sofrer muito mais Já não é amor, já não é paixão O que eu sinto por você É a obsessão O que eu sinto por você Eu vou rolar meu sucesso E aí Aplausos